Salve rapaziada! Beleza, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Playgood, né? Mano, tem muito movimento onde eu tô andando, na moral. Tô aqui perto do Zoológico São Paulo e vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tava fazendo uma etapa aqui de entrevista de emprego, né? Falar aqui pra vocês. Eu consegui passar da primeira etapa, né? Tomara que eu consiga na segunda, que daqui é de 10 dias. Hoje é dia 17 do 11 de novembro, né? E eu vou falar uma coisa também sobre o banner lá, o sorteio de banners. Eu e o Master Johnson, vou passar na casa dele, se ele tiver, né? Ele mora bem aqui pertinho. Eu e o Master Johnson, a gente já tá fazendo o sorteio aí de 10 banners. Eu tô fazendo 5 e ele tá fazendo 5. Ou seja, como é que eu faço pra ganhar esse banner, Felipe? Pra vocês estarem ganhando esse banner, pessoal. Vai tá aparecendo aí no card o canal dele, se vocês não conhecem. Passam lá no canal dele. Passam lá no canal dele, se inscrevam lá e ajudem o canal dele a estar chegando a 100 inscritos. Se o canal dele estiver chegando a 100 inscritos, vocês comentam no último vídeo. Vim pelo Playgood. Ele vai tá dando um amém no seu comentário. E o seguinte, ele vai tá escolhendo qual vai ser as pessoas que vai ganhar. Ele vai tá escolhendo qual canal aí de vocês vão tá ganhando o banner. Eu já escolhi pelo menos um, né? O canal do Vini Royale, vai tá ganhando esse banner, né? E de outro inscrito que comentou lá também. Seguinte, vai tá aparecendo aí no card. Só ajuda o canal dele a estar chegando a 100 inscritos. O meu canal tá quase chegando a 3 mil. Então, o que vocês vão fazer? Vão se inscrevendo aí no canal. Aí, assim que o canal dele chegar a 100 inscritos, a gente vai tá soltando aí o sorteio. Ele vai tá fazendo os banners dele. Mano, vocês têm noção? Eu tô numa avenida, na moral. Sério. Então, aí se esse canal dele estiver chegando a 100 inscritos, eu ia tá fazendo o sorteio, beleza? Então, falou aí. Fui.